Aqui outra, no abacaxi está carregado de tarântula. São as famosas caranguejeiras. Tem muita aranha aqui. Não bate senão ela vai soltar o pelo, Fábio. Tem muita, né Fábio? Essa está bem grande, né? Essa não é bem boa ainda. Tem que ver se é que está carregado de tarântula? Pai, mostra a foto da carrega de tarântula. A foto do pai aí, uma das primeiras fotos.